O objetivo do Karate Do é a perfeição da mente e do corpo, e por isso expressões que exaltem somente a perícia física, nunca deveriam ser usadas em ligação com ele. Ninguém consegue alcançar a perfeição no Karate Do até que chegue a percepção de que ele é, acima de tudo ou mais, uma crença, um modo de vida. Palavras de O-Sensei, de Shin Funakoshi O-S